Ok, bom... Porque ela tá... Ela desmanchou com o Chico, né? E ela escreveu esse texto. E eu gostaria que vocês escutassem. Ah, ok, gente. Não estava programado. Eu mostrei esse texto, que é um dos textos que eu faço. Eu faço vários textos. Mas, enfim, ela pediu e, obviamente, eu não poderia negar... Faz todo sentido, sabe por quê? Porque faz sentido pra todos nós. É, mas eu acho que esse texto, ele não é sobre mim. Eu já quero adiantar. Não é só sobre mim, sabe? Eu acho que é muito mais também sobre tudo que eu vi desde criança. E tudo o lugar que isso pega em mim. Que não é sobre um ato isolado. É uma estrutura, uma história que a gente vê se repetindo muitas e muitas e muitas vezes com muitas mulheres. Enfim, vou ler pra vocês. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar. Faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. É toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Intensa demais? Intensa demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois, por um momento no banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda, geralmente, vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe para você. Invalidando tudo o que a gente pensa, acredita, vê, tudo o que é real. Nos atacam sem parar, como se não fôssemos nada. Mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer. A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. Que nada é grave. Que sabe como é, homem é assim. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias, e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vez eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo, não vou te proteger. mesmo que eu queira, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse. Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que, escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. eu vou viver o amor, só não vai ser com você. Qualquer outra pergunta, vocês falem com o Chico, tá bom? A gente volta já. Tchau. Tchau.